Confira os principais destaques do Jornal Diário da Região desta terça-feira, dia 31 de agosto. No caderno Cidades, acidentes matam 10 pessoas na região de Rio Preto durante o fim de semana. Polícia Federal prende empresário da região acusado de fraude na distribuição de assentamentos. Idosa sofre fratura ao ser atropelada por ônibus no terminal rodoviário. Em economia, operações de crédito consignado registram um aumento de 15% em comparação a 2009. Na editoria de política, quatro são presos em operação que investiga irregularidades na prefeitura de Monte Aprazível. E para terminar em esportes, Brasil dá sufoco nos Estados Unidos e perde por apenas dois pontos de diferença no Mundial de Basquete. Diário da Região, leitura imprescindível.